Música Ô Ju, não deixa ninguém pegar meu telefone Tá ali, carregando, o Matheus tá indo aí Tá Esse é o meu mundo Matheus Matheus Quero? Quer um pedaço? Um pedaço? Um pedaço? Tô falando, tem um pedaço dele, tem um pedaço dele, depois tem um pedaço, ô Ju, vai ter um ketchup, vai comer também? E aí e aí? E aí? Vamos lá? Humm, eu tô rindo. Obrigado. Cê tá ali, ó. Cadê? A nossa tarinha. Mais tarde eu sempre vou comprar um papelzinho pra minha droga. Vou botar o orégano assim, já ligado. O orégano é droga na lista. Aqui, ó. A gente forneceu cedo e já tirou o papel. Será que? 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 O guri pegou e daí abriu. Não. Não. Eu compro isso aí. Eu compro um negócio assim. Dá pra o guri colocar. Será que? Não. Eu acho que é mais da pessoa que... É. Eu já acabo aqui. Tá no livro? Eu vou abrir isso aqui também. Lá pra você. Valeu. Então... Só de ontem e hoje eu botei... Não. Não. Tinha um tion. É. Melhor de dois que... Não. Apare a noite. Vou sair sem unidade. 100% reciclada Não mexe, Matheus Fala, mamãe, vai Passa aí, em vez de passar em cima Tudo quer? Tem que ficar na panela aí Eu gosto de ser de café Gostoso Tá gravando Oi, Ju Ops 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 Ops